A galera tá meio louca hoje A gente tá querendo sair lá na praça Bater papo, eu acho Então vamos lá, né Encontrar a galera lá na praça Vou aproveitar e trocar ideia com vocês aqui Bem rapidinho antes de chegar lá Eu acho que eu não vou mais usar o óleo de corrente Eu não gosto de usar graxa Não gosto de usar graxa Prefiro óleo de corrente Mas eu vou ter que usar graxa Vou ter que usar graxa porque Galera, o óleo Mela muito a roda, sabe Mela muito Não vai rolar não Suja muito gente O óleo quando começa O óleo quando começa a dar uma escorrida Ficar bem quente Aí o bicho pega Aí começa a jogar pra roda Quando você vai olhar Tá horrível Como eu pintei a roda da moto 1.300 o Fuscão É igual a minha Rayabusa Aí quando começa a melar a roda Mano, não é foda Porque Tentei já aqui Limpar E deu um trabalho Só pra limpar esse negócio O outro passou o produto e tudo E não saiu Então Vai ter que dar outra lavagem Depois pra ver se Se sai Entendeu Então assim É complicado É muito complicado mesmo Não rola Tem que ir pra graxa mesmo É o jeito A graxa branca Ela segura mais um pouquinho Sabe Não fica Jogando pra roda Olha o Guto aí É É É Ela por aqui Cadê a galera? Bora O Senna já tá por aqui Leandrão chegou Falta o restante do povo Né? Kaká 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 E o resto do pessoalzinho Né? Vamos ver se vem Essa galerinha Fica com a gente aí E os boys E os boys Gostam Viu? Eu queria ter filmado Os meninos Mas consegui não Os boys Acha bom demais Essa arrumação Tenho mania Deixar a chave na moto Tô arrumado Não tô gente Diga aí Se eu não tô Equipado Desse jeito Daqui a pouco O menininho aparece por aqui Eu vou e dou uma filmada E vamos que vamos Meninos vão Daqui a pouco Chega aí Olha essa galera Não deixaram espaço Pra ninguém O que tu queres aí Não ia falar Vou te tirar uma foto Ali pra botar no grupo Para a galera ver quem já chegou Ah tá Não Vou fazer Espera aí Oxi Parecia que a gente tava morto Eu pensava que você ia vir no motor Rapaz Todo mundo na expectativa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já tá filmando Não perde uma Aí não perde tempo não Filma aí Sim É o que? Sim É o que a gente É enviar O Cacá vem Tá de reboque Eu trabalho em reboque Sim É É Você quer que eu entregue Galera Agora Bora lá No Cacá Tô notando a filmagem Dessa dâmbra Filma muito Pra o lado Vou dar uma sacada Um pouquinho direitinho Vou explicar pra vocês Agora eu não passo mais Tô montando muito pra o lado Coloquei esse porto Tem câmera aqui Bacana Mas não sei Não sei se eu viro de cabeça Pra baixo de novo Mas eu acho que não Mas eu acho que não Não vai rolar Deixa eu ver se dá Só vou fazer um Vazio Vazio Lá no Caio Vou colocar um adesivo transparente Vou ver se eu coloco Aqui ele coloca lá O adesivo dela tá Tá descolando Não sei porquê Cara O adesivo Legal Não é um adesivo Rinho Descolando Isso Acelere Vai 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 Coxa Esse é o cara mais invocado Que Fala Só assim Ralando Na Coxa Aí Agora Vai Isso Meta a cara Vai Volta o motor Vai Vai Passar É Galera Faz cadastro É Galera Ficou No Aqui Olha Santa Cruz O cara Tem que andar Ligeiro Ligeiro Em relação A tensão Não é rapidez Se ligado Aqui É Ligado Eu vou ver aqui O cara se tora Se febra Bonito Bora Limpidão Bora Minha vida Ei Nem pisca não Saiu sem pisca O carro do ano Colocar um pisca Aí Vou ter um lá em casa Na raiva Se quiser Bota Na hora Bota Na hora Sem problema Tudo legal Galera Agora Vou tapar A usada Vem Aí É Certo Certo Ficca Mais um rolé Mais um rolé Para vocês Me buscarem o máximo de casa Seu nome é máximo de limpo É máximo de limpo Mas o câmbio de casa é antigo Quem é da área do treino de musculação Mas sabe que é um monte Feliz atleta de pisciculturismo Clássico E aí Graças a Deus E aí O que é essa mata? Tá por cá Betinha na área Os boys na área E aí Eita caralho Já ia afundar um negócio aqui É um negócio pesado desse Ou porra nenhum Rapaz Você tá Você tá daquele jeito Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Pronto Desculpa aí Não vai ficar Treinar Enquanto um trabalha Os outros É Viu Os outros Os outros Conclua Diga Os outros Fica brincando Rapaz Rapaz Vai brincando com o Caio Vai Vai brincando aí Com essa peixinha É Olha Trabalhando Trabalhando Não Você vai De hoje Você vai Com essa nossa Ilha Galera Esses boys Já meteram Adesivo Hoje Aqui Que não foi Brincadeira Aí o tempo Que tem É sair Só para dar Estilizado Na mesa A gente já veio Aqui Da Desíde Na busca Eu estava saindo Esse danadinho Junho já deu um jeito Aqui Junho é Canengado Junho é aquele outro Ali Tem que parir Não E os brothers Tudo aqui Olha Namorando No whatsapp Eeeh menino Eeeh menino Rapaz cadê moche Conseguiu Parabéns Congratulation Tira foto Vai Tira foto Duas horas Duas horas Depois Mostra a força Vai Você está escutando o que aí Escutando o que não Você está escutando o que aí Sim aqui Sim É um rock muito doido Sim Sim Vamos embora Onde você vai fazer Junho é seu Não Isso Eu não Pássaro 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 Vamos aqui Alguém 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 Eu tenho Alguém Alguém Eu tenho com essa galera mandar um abraço aí para galerinha aqui e sigam aí fiquem de olho na lojinha dos bichinhos aí que os caras manda bem viu e vamos embora dois anos embora que a gente tem que comer que tá chegando novidade eu posso ficar brincando não ai meu Deus do céu é pessoal vocês querem comprar um monstro desse aqui fica sabendo pesado complicado valeu valeu moçada é andar de busa é pesada o o o o O que é isso? Esse sistema é outro Diferente, fica com a gente Dá um like, fui!